O descarte incorreto do lixo é um problema mundial. Esse comportamento traz danos à biodiversidade e também ao ser humano. Mas parece que tem muita gente que não está nem aí para essa situação. Para a biodiversidade, o principal prejuízo é a ocorrência de enchentes, né, que no período chuvoso, a contaminação do solo, a contaminação dos córregos e dos rios, né, porque esse material vai parar lá. A questão da qualidade de vida do ser humano também, dos habitantes da cidade. Infelizmente, é comum encontrar pelas cidades lotes sem construção, mas cheios de lixo. Sofás, restos de móveis, de comida e até fogões velhos são descartados e abandonados em qualquer lugar. O morador, o munícipe, né, ele é o principal ator nesse elenco dessa cadeia de reciclagem. É de se preocupar em tirar um tempinho, quando está ali fazendo as suas atividades domiciliares, de fazer a separação desse resíduo para fazer a destinação correta dele, né. Aqui na capital, é difícil encontrar um lote vago que não tenha lixo e muito entulho. Esse ponto que nós estamos é o ponto do descarte correto de entulhos aqui do aterro sanitário da Comurgo. Quem olha para essa montanha, até pode parecer que isso aqui é muito, mas isso aqui não é nem a ponta do iceberg. Segundo a Comurgo, todo mês são jogados de forma incorreta cerca de 40 mil toneladas de entulhos só na capital. Infelizmente, no Brasil, ainda vai demorar muito para que a gente crie essa cultura de descartar o lixo e o entulho de forma correta. E o problema não é só do entulho, não. Na maioria das casas, todo o lixo é jogado no mesmo recipiente. Vai comida, plástico, vidro, fraldas descartáveis, de tudo no mesmo lugar. É material orgânico misturado com o que poderia ser reciclado. Nessa cooperativa, chegam por dia cerca de 50 toneladas desse material. Só que a grande maioria é lixo, que não deveria vir para cá. Separar, né, nas suas casas, aí bota separado, porque aí o caminhão vem, esse aí vem e pega. Mas o povo não faz. Se fizesse isso, seria bom para nós, mas não faz. Solange trabalha aqui há seis anos e diz que a família depende do material reciclável para sobreviver. Segundo ela, a atitude simples de separação do lixo em casa já ajudaria muito no trabalho de todos na cooperativa. Muita gente não conhece o que é cooperativa. E aqui, aí vem tudo. Tudo, eles acham que tudo é uma coisa só. Só que não vem, é que vem para cá. Aqui nós separamos para ir para lá, porque não vai, não vai direto para lá, não vai para o aterro. Aí eles passam na rua, não vou culpar eles, porque no caso eles têm que pegar, porque eles não podem deixar material para trás. Aqui somos 12 famílias, né? Depende disso aqui. Aqui nós separamos para revender. E aí E aí E aí Obrigado.